Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender a como legendar os vídeos no YouTube depois da nova atualização que se deu a partir do dia 28 de 10 de 2020. Para você que cria conteúdos, chegou um e-mail para você há um tempo atrás. Então nós vamos entrar aqui. Você clica no seu ícone, na sua foto do canal, vem até YouTube Studio. Aqui você vem em vídeos e aqui você tem os vídeos. Esse daqui é o único que eu estou sem legenda ainda editado. Os outros já estão editados. Então eu vou clicar sobre ele, dou dois cliques e eu vou vir agora, mais opções. Perceba que aqui apareceu a legenda. Legenda que o YouTube fornece para você. Porém, o não está mais habilitado, eu vou clicar para editar essa legenda. Não está, aparece um erro. vídeo. O que eu posso fazer aqui? Tem algumas formas. Vamos mostrar uma forma aqui hoje da gente trabalhar essa legenda. Você clicando em legendas, você pode vir aqui, duplicar e editar e aqui vai aparecer a legenda que o YouTube criou para você. Então você vai clicar aqui agora, atribuir marcação de tempo, para ela ser sincronizada com o tempo aí do seu áudio. E aí perceba que algumas palavras não estão bem escritas não estão bem escritas. Então o que que você vai fazer? Ao longo do tempo, você vai apertando o play e vai ouvindo o que está sendo dito e vai editando essa legenda. Ok? Você vai editando, vai passando o vídeo, edita mais e vai verificando aqui se tem algum erro com alguma palavra e você vai arrumando. Aqui também você pode ajustar clicando sobre o tempo aqui do áudio. Você clica e arrasta, tá? Dependendo aí da sincronia. E feito isso, o que que eu costumo fazer? Você pode publicar, só que ela vai publicar na legenda que ela escolheu, por exemplo, português. Mas se você colocou português Brasil, que é o que eu faço, então qual que é o procedimento? Eu clico aqui, fazer o download. Vai aparecer aqui embaixo, captions. Então eu vou fechar aqui, não precisa salvar, porque eu estou, se eu quisesse publicar, ela publicaria aqui em português. Só que eu quero publicar no idioma que o vídeo já está programado, que é português Brasil. Então o que que eu faço? Vou voltar, vou vir em básico, vou pegar esse nome pra justamente dar essa nomenclatura para o arquivo, pra até facilitar depois encontrar e ficar tudo organizado. E você arquivando essas legendas. Clico aqui em Caption. Se você tiver mais Caption, ele vai criando Caption 1, 2, 3, e vou renomear esse arquivo. Ok? Com o título do meu vídeo. Muito bem. Então eu volto aqui em mais opções. Venho aqui em legendas. E agora eu vou fazer isso daqui, vou adicionar, venho aqui em enviar o arquivo, continuar, com marcação de tempo. Vou lá na pasta download, venho na pasta download e vou clicar aqui em sincronizar. Muito bem. Agora você clica em publicar. Essas outras que aparecem aqui, às vezes elas podem ficar sobrepostas e ficar com erro ainda de português. Mesmo que você tenha atualizado na sua língua. Então o que que eu faço? Eu costumo excluir. Excluo essa legenda. Vou excluir essa daqui. Ela, às vezes, pode aparecer mais algumas legendas aqui do próprio YouTube. Só vou deixar a legenda português Brasil. Vou excluir aqui também. E vou deixar aqui, ó. Está publicada. Olha aqui, publicada. Vou voltar na pasta, na página aqui do vídeo. A partir do momento que você coloca um vídeo novo, ou você acabou de editar a legenda, ela demora um pouco para que ela seja inserida aqui no náreo de trabalho aqui no vídeo. Ela demora um pouco. Ela vai fazer a leitura. Então eu vou esperar um pouquinho, vou cortar o vídeo. E assim que ela aparecer, eu vou mostrar como que seria a substituição de arquivo. Tem como substituir? Então nós vamos mostrar isso. Então, quando você incluiu as legendas, ou a legenda, você vem aqui, ó, em mais opções, no vídeo mesmo. E você desce. E aí, aqui embaixo, vai estar a legenda, ou as legendas que estão nesse vídeo. Nesse caso, só tem a que foi fornecida por você, porque as outras eu apaguei. Às vezes, pode demorar um pouco, após você colocar a legenda. Dela aparecer aqui, isso vai depender do tamanho do vídeo e tudo mais, para ele fazer o processamento. Mas se mesmo assim não aparecer, passou mais de um dia não aparecer, você clica aqui, ó, para gerenciar outros idiomas, acesse legendas. E você vai verificar se está no idioma que você pré-definiu no seu vídeo, e se na legenda está escrito publicada. Beleza? Só voltando aqui, eu gostaria de falar agora de uma peculiaridade. Se você quiser substituir o arquivo, só clicar nos três pontinhos, substituir, continue, e você, e você então vai escolher o arquivo que é. Uma outra questão para a gente finalizar é essa daqui, ó. Bem aqui no painel de entrada, você tem algumas possibilidades, ó. Painel, vídeos, playlist e tudo mais. Mas se você desça a barrinha de rolagem, você vai encontrar legendas. E aqui vai ter os idiomas. Às vezes no teu aí vai ter dois, três ou até mais, dependendo. Você clica e verifica se é o idioma que está o seu vídeo, ok? E outra coisa, como são as legendas? Elas são em arquivos no WordPad mesmo. Só para você observar como que ela é feita. Elas são em formato de texto, que o próprio YouTube já faz aí uma tradução. Logicamente que alguns erros vai encontrar, de alguma palavra ou outra. E você vai consertando isso, como eu mostrei anteriormente, ok? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Não deixe de se inscrever e curtir. Eu deixo aqui meu forte abraço e até breve.